No ar, DF Alerta. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Tem um ditado que diz, onde há fumaça tem fogo. Uma história que chega até a polícia de uma mãe, uma mãe desesperada, mãe de cinco filhos, crianças que têm entre 11 e um ano e meio de idade. Essa mãe descobriu, através de uma das filhas dela, que o pai abusava dessa menina já tinha um tempinho. Bom, segundo a mãe dessas crianças, uma vizinha relatou a ela que a filha mais velha tinha contado, confidenciado, que o pai havia abusado dela e que esses abusos sexuais aconteciam de maneira recorrente, vinham acontecendo de maneira recorrente. A mãe tentou conversar numa primeira oportunidade com a filha, a filha não se abriu. Depois ela foi passar um final de semana com o pai e voltou totalmente acuada, diferente, não se alimentava direito e a mãe tentou uma segunda conversa com ela. Nessa oportunidade ela acabou confirmando que o pai vinha abusando sexualmente dela com frequência. Uma criança de 11 anos de idade que era a predileta desse cara. Diante disso, a mãe procura então o CREAS e conta essa história. A mãe então conversou com os demais filhos, no total são quatro filhos e todos os quatro relatos relataram alguma forma de abuso sexual, que esse pai ou padrasto teria molestado elas sexualmente. Ela procurou o Poder Judiciário, procurou o Ministério Público, foi deferida medida protetiva de urgência a ela e aos filhos. Nós aqui na delegacia, ela esteve aqui, juntamos toda essa documentação e pedimos a prisão temporária deste suposto autor. Você foi preso pelo pessoal aqui da DPAI, DPCA, acusado de estupro de vulnerável. Você é acusado de abusar de suas filhas e de suas enteadas. Como é que foi essa história aí? Ah, tá mentindo que eu nunca abusei. Nunca abusou? Nunca, nunca. A minha vida eu toquei numa filha minha, nunca toquei em fim nenhum. Dizia que você abusava e fazia sexo oral com essas crianças. Mentira. Com todas elas. Mentira, moço. É mentira. Mentira, quando eu saio mesmo, eu deixo mesmo com minha irmã. Deixa as crianças? Deixa as crianças com a minha irmã, com a minha mãe. Agora, por que as crianças falaram isso de você, então? Eu não sei, porque a mãe que pediu pra falar isso é pra me acusar. É, mas a mãe pedir, quando conversa com psicólogo, conversa com o pessoal da polícia, a mãe não tá perto. Não, mas ela pede, me pede pra falar. São três meninas e um menino. Ele, pelos relatos que a gente tem aqui, ele tendia mais pra essa filha mais velha. Tanto é que duas filhas são dele e dois são enteados, né? E o que chamou a atenção também da gente, por isso que a gente representou pela prisão temporária, é que ele sempre ia lá e buscava essa filha mais velha. Tanto é que nesse final de semana ele levou só a filha mais velha. Depois que ela relatou esses abusos, ele tentou ir lá de novo, pedir pra mãe deixar a menina ficar de novo com ela. mas a mãe não permitiu, né? Na ocasião em que ele proferiu ameaças contra a mãe, falando que voltaria no final de semana seguinte pra buscar essa criança pra passar o tempo com ele. Mas não foi permitido e aí ele já recebeu a medida protetiva de urgência e não pode mais entrar em contato tanto com as crianças, não poderia mais entrar em contato com as crianças, nem com a ex-mulher. DF Alerta. A notícia na velocidade certa. DF Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.